E olha, quem recebe o Bolsa Família já pode consultar o calendário de pagamento do programa. Maurício de Almeida, direto do Rio, tem os detalhes pra gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Renata. Os saques do Bolsa Família em janeiro poderão ser realizados a partir do dia 20. O valor será pago de acordo com o novo calendário, que vale para todo o ano de 2020. Para descobrir quando vão receber, os beneficiários devem ficar atentos ao último dígito tunis, o número de identificação social. Ele indica a data do saque. Os beneficiários que possuem o cartão com o NIS Final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento, já que eles com o Final 2 resgatam o recurso no segundo dia e assim por diante. Mais de 13 milhões de famílias em todo o Brasil recebem o Bolsa Família. Em dezembro do ano passado, pela primeira vez, foi pago o 13º salário do programa. Esse pagamento, em dobro para os beneficiários, representou o repasse de R$ 5 bilhões, o maior da história do Bolsa Família. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Cidadania. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações ao vivo.